A fruticultura tem transformado o município de Trindade do Sul na região norte do estado. A aptidão do município para o cultivo de frutas tem estimulado os produtores rurais a investir cada vez mais na atividade, gerando renda para as famílias e garantindo a sucessão familiar. Vamos até lá para saber mais sobre essa realidade através da história da família Moraes. Uma fruta que gera renda, aproxima a família e ainda realiza sonhos. O cultivo do pêssego se transformou no carro-chefe da propriedade da família Moraes, do município de Trindade do Sul. O investimento da família na atividade foi progressivo e hoje o cultivo das frutas está proporcionando a sucessão familiar. Sou produtor de pêssego aqui do Trindade do Sul. Comecei com a produção de pêssego há 12, 13 anos atrás, com 150 plantas. Hoje temos 9 hectares de pêssego, mais 2 de cítricos e 2 de ameixa. E a fruticultura, esse investimento foi importante para a família aqui? Com certeza. É o que está mantendo a família aqui e possivelmente as gerações futuras também. Isso aí. E é importante ver a filha, o genro, tocando aqui junto com vocês? Mas é uma alegria para a gente, né? Uma alegria de ter eles trabalhando aqui junto na propriedade, né? Isso aí é um prazer imenso. A fruticultura tem crescido em área e produção, tornando o município de Trindade do Sul referência nesse cultivo para a região norte do estado. A fruticultura aqui em Trindade do Sul tem uma importância muito especial, principalmente para a agricultura familiar. Fazem em torno de 20 anos que foram instaladas as primeiras áreas, os primeiros plantios de pêssegos. De 2017 para cá, houve um incremento bastante expressivo na área de pêssego. Hoje nós temos no município 64 hectares. Nós estamos em uma região do estado onde teve uma adaptação muito boa do pêssego. No nosso município, os produtores, eles colhem em média 20 toneladas por hectare da fruta. Nós temos também outro diferencial que é com relação ao clima. Os nossos frutos daqui, eles chegam no mercado e eles estão maduros em torno de 20 dias antes do que a região da serra. Isso faz com que a fruta agregue um valor muito especial. Então, quando o estado todo está em plena safra, o preço vai diminuir, é uma questão de mercado, mas os nossos agricultores já colheram boa parte das áreas aqui do município. O investimento em tecnologias para classificação e armazenagem dos frutos também está crescendo entre os produtores rurais. Com essas ferramentas, a qualidade do produto e o acesso a melhores preços de mercado são garantidos. Na questão também de qualidade dos frutos, nos últimos anos aqui no nosso município, nós tivemos um avanço muito grande na questão de armazenagem dos frutos e de classificação. Hoje, aqui em Trindade, nós já temos capacidade para armazenar mais de 500 toneladas de fruto entre as câmaras frias que estão nas propriedades. Como exemplo aqui da propriedade do Seu Sebastião, eles já têm os equipamentos para fazer a classificação dos frutos e esses frutos podem ficar armazenados na câmara fria até 60 dias. Isso favorece na questão de buscar melhores mercados e também de conservação dos frutos, garantindo que eles cheguem à mesa do consumidor com a melhor qualidade. A matéria está presente na propriedade, não apenas nas orientações técnicas do cultivo, mas também na pós-colheita, incentivando com que as famílias comercializem os seus produtos na feira da agricultura familiar, incentivando com que os filhos dos agricultores e os agricultores vão para os centros de treinamento fazer os cursos, como é o caso da Aline, que participou de um curso de processamento. Agora, se tudo der certo, ela vai estar implantando aqui na propriedade uma agroindústria e permanecendo fazendo a sucessão, mas o mais importante, fazendo a sucessão com qualidade de vida e com renda. Então, esses jovens vão estar aqui não por estarem apenas com a família, mas porque aqui vai ser o futuro e vão fazer uma sucessão com dignidade. Além de se tornar a fonte de geração de renda para muitas famílias, a fruticultura está contribuindo para a permanência do jovem no meio rural, que já enxerga na atividade um futuro promissor. O pai sempre deu liberdade para a gente estar na agricultura, para desde pequena a gente aprender. O que me motivou a começar nesse ramo das veleias foi porque a gente perdia muita fruta. Daí surgiu uma oportunidade para a gente começar a nossa produção. Eu fiz um curso em Caxias com a ajuda da Imater. Depois que eu fiz o curso, eu aprofissuei e comecei a vender na feira. A nossa produção inicialmente é só de geleia de pêssego. Ela é totalmente artesanal. A gente utiliza somente as frutas e o açúcar. Não usamos nenhum tipo de conservante para garantir para o cliente, para as pessoas que levam para casa, para a sua mesa, um produto de qualidade com o sabor original da fruta mesmo. Implementar uma agroindústria, fazer crescer esse teu projeto também? Sim, esse é o plano. Montar uma agroindústria e poder vender mais para fora. E vocês, enquanto jovens, veem que a fruticultura aqui é uma oportunidade para vocês também permanecerem aqui no campo? Ah, no rão dos pêssego é muito bom. É uma alegria estar aí debaixo, trabalhando. É um trabalho prazeroso. É muito bom ficar aí. É muito bom ficar aí.